Música Salve galera, tô com a Last Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai utilizar aqui ó, KT Brutalizador A arma indestrutível especial, tá disponível uma hora por dia aí para a gente matar zumbi à vontade, beleza galera? Para conseguir essa arma aí, a gente precisa atingir o VIP Prestigio, tá? O meu tá 29 minutos aqui para acabar, beleza galera? Tá todas as informações aqui, tá? VIP 10, quando você atinge o VIP Prestigio Você consegue ter acesso à região ali, tá? E a arma indestrutível por uma hora, né? Tem os baús também que você pode estar guiando para a sua base e tudo mais, né galera? Então vamos lá para o laboratório Já vou direto, eu tenho uma hora aí para poder estar utilizando essa arma aí Da forma mais eficiente possível, tá? É, laboratório 19 horas A gente limpou aí o bunker, tá galera? É, o bunker aí Limpou também esses locais E agora vamos para o laboratório Antes disso, já deixe seu like no vídeo aí para fortalecer Quanto mais like você deixar no vídeo aí Mais no YouTube ele vai recomendar para outras pessoas aí, beleza? Vamos lá? É, fui na base também pegar a habilidade do curandeiro Ele não estava, tá? Eu queria pegar aquela habilidade E aumentar o dano na arma de fogo Ela fica um pouco mais forte, né? Seria bem melhor aí, mas O bunker apareceu com energia, tá? É, vou pegar essas aqui Das energias de algas Brutir energia e experiência Eu não levei o máximo, né? É que eu vou querer pegar experiência aí, certo? Vamos lá Vou colocar aqui no reator Seja... Tem vídeo também no canal Tá aqui agora É... Consertando o reator ali Os três e mostrando os benefícios, tá? Bom Agora vamos aqui para o laboratório Eu nem ia gravar usando a brutalizadora, não Eu ia vir para o laboratório aqui Mas eu falei, cara, deixa, ó Desinfecção Reduz 25 Isso aqui é boa pra caramba E agilidade Mas eu vou estar utilizando a agilidade Tá Aparece no setor E eu esqueci de uma arma branca, tá? Deixa eu colocar aqui Primeiro Agilidade Beleza? Eu vou pegar uma katana ali Porque tem outro pego, tá, galera? Quebra o escudo dele Uma arma branca Beleza? Vamos lá Deixa eu pegar aqui então E a gente já sobe Agora sim vai ser aí, ó Eita, olha isso Uma hora de brutalization, tá? Ó o zumbi Não apareceu o zumbi que quebrou na sua roupa, né? Tá vendo, ó? Consegue estar acertando as pisadas todas aí De uma forma... Cara, essa arma É sensacional, tá? E beleza? Já era Vamos colocar agora Tocar habilidade De freita Não, 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 não Não precisa de habilidade de freita, não Pode ser assim mesmo Vai ser só na arma Eita, dropou aí mais um bilhetinho Tá vendo que Quando a gente pega A premiação ali Do zumbi Tá aparecendo a opção De enviar para o depósito VIP Vou mostrar Ah, eu tô com a habilidade também De agilidade, né? Ó, coloquei ali Essa habilidade Ela é muito boa Beleza? Ai, caramba Fiquei preso aqui E aí também não Vai funcionar, né? Tá vendo que os zumbis Eles estão errando aí A maioria dos ataques Beleza? Vou bater de frente Com eles aqui E olha aí, tá vendo? Dá para enviar lá Para o depósito Beleza? Vamos continuar aqui agora Eu não vou nem recolher Os baús, não Outra dica aí Também da hora, né? Isso aqui Para evoluir os mantimentos É uma maravilha, né? Aí, perfeito E se você morrer, galera Ela Essa arma, ela não some, tá? Ela fica junto com você aí, ó Vamos provocar a katana Aqui, ó Se liga Tá tirando nove Tá vendo, ó A gente corta o escudo dele, ó Marcou? Ó lá, atirando 22 Beleza? Muito mais dano aí Aí, ó Outro Tá quatro Vou deixar a ultimato aqui Segunda opção Exato Para finalizar os zumbis Aí, ó Olha lá Queremos quebrar nossa roupa, ó Ele é chato pra caramba Só a gente que tá com essa habilidade Tudo É área, hein, galera? É, deixa eu tentar correr Aí, garoto Mano Isso que eu acho engraçado Tá com a habilidade do zumbi Zerari Mas ele Esse assassino Ele não é Ó, você viu? Você viu, galera? Esse zumbi Ele é do caramba, mano Ele vê que você não vai conseguir escapar Ó, se ele me acertar de novo É mancada Tá Dá pra fazer o all trick aqui também Vamos fazer o teste Vamos ver se ele vai acertar E vai causar Ó Não causou aí O sangramento, galera Milagre, hein? Beleza Olha lá Se tiver chegando aí Considere deixar o likezão também Pra fortalecer, tá? Esse vídeo ele vai ser aí Lançado como uma estreia Ó É Do YouTube Eu ia gravar outros vídeos, mano Mas eu vi que Opa O cara não tá acertando Frente com ele Só assassino mesmo Ali Que ele é meio chatinho Tá vendo, ó Aí esse vídeo Isso aí Cinco Até Agora Novos tipos de inimigo Aparecem no setor Se eu não me engano, hein? Deixa eu abrir essa porta aqui E sair correndo então, ó Ó Ah, não Não é aqui, não De repente Aí, garoto Assacido de novo, mano O ruim que eu tenho que matar Logo aquele ali, ó Ah, esse aqui quebra a roupa Tá, galera Por isso que eu já trouxe a ultimato Justamente por conta disso Ela tem pouco alcance Deixa eu sair daqui Que ele vai querer quebrar a roupa Certeza Aí, garoto Aí Opa Vamos matar ele na brutalizadora Né, galera Olha lá Opa Ele vai querer acertar a gente de novo Não Morreu, morreu, morreu Assassino também errou Pera Que só ficar circulando por aqui mesmo Tá dando uns lagzinhos aí Da hora, né, mano Doze Pronto Já era Eliminação realizada Com sucesso, tá Eu vou Eu vou reiniciar aqui rapidinho Pera aí Bora sim, galera Beleza É, mano Às vezes você tá com lagzinho É porque o jogo Ele abriu meio crachado Sei lá, né, mano É raro Mas acontece sempre Beleza É raro Mas acontece sempre Deixa eu trazer ele pra cá Que aí é O traveliz aqui na Opa A parede aqui, ó Já era, né Pelo menos aqui Se assassino Não fica chato menos Opa Aí, ó Opa Aí, garoto Ele tá escondido ali, ó Deixa eu ver se eu Ó Vou chamar o assassino Um pouco mais pra frente Deixa só o gritão Gritar de novo Aí, ó Vai mais pra cá Cadê? Aí, ó Aí eu só venho aqui Que é mais fácil, né? Beleza Mano, aqui no laboratório Desse jeito assim É monstro, tá? Opa Acho que ele não acerta Nossa Beleza É Agora só ficou Um gritão aí, né? Deixa eu Perfeito Aí Só o boss O boss Não vai dar pra gente Poder tá Fazendo a eliminação Dele não, né, mano Essa arma aqui é bem fraquinha Vai vir outro tropego ali Deixa eu colocar Castanha aqui logo Beleza? Bora Ah, tá Esse pequenininho aqui, ó Corritora esclórica Era Corta o escudo, tá? Eles tão errando tudo, tá? Autocura ali Eu já vou até utilizar Autocura Não ficou ainda, né? Pode ver Praticamente um setor A gente já limpou aí Bem rapidinho Ainda vai só Caramba Eu usei autocura Esqueci que tem esse trem aqui, ó E atirar a vida, né? Ele vai tentar quebrar a roupa de novo Será que ele vai vir de novo? Opa de vida Fica sempre bem afastado Será que ele não confia, não? Olha, mano Caramba, mano Mudou A servida já tava quase morrendo ali Mudou a mira pro gritão Isso que o jogo faz também É uma maravilha, né? Você tá quase matando o inimigo Aí ele vai lá e dá foco pra Pra outro, né? Que não tem nada a ver ali Caramba, de novo Eu usei o O A vida pra ir Ainda mais porque tava com sede ali também Ele trazido Uma garrafinha de água, né? Não tem problema não Ele vai querer Apareceu o corredor Aí ele vem aqui de novo, ó E não vai confiando Que ele não vai te acertar Não que ele vai Tá, é Tá, tá aí Quando ele tá quase morrendo Olha lá Falei, galera Mano do céu Esse zumbi é do cão, mano Na hora que eu ia pro cantinho ali Tá, eu falei Não, não Vai dar tempo de fazer eliminação Isso aqui que eu tô falando Não dá tempo Sempre não confia, cara Não confia Vai pro cantinho ali, ó Tá vendo, ó Esse zumbi é do caramba Olha, minha roupa tava novinha Chegou até aqui Até no final Ó, chegamos no final Chegamos no final No final ele me acertou, tá? Zumbi aqui Ele sabe que você não vai conseguir Ó Ele sabe que você não vai conseguir aí Passar Tá? Aí faz esse procedimento aí Né, galera? Tá, tá logo Tudo Colocar a ultimato aqui Segunda opção Beleza? Certo Pronto Ó lá, tá vendo? Tá quase morrendo E ele foca no outro, mano Nossa Eu tô falando que esse Esse Acontece umas coisas aí Insano, né, galera? Beleza Ah, tá Aconteceu Nossa Uma garrafinha de água E olha o tanto Que a gente tem Beleza? Ó Colosso aqui também Ele é chato Ele tá errando aí Pode ver que tá errando os ataques Assassino Tá vindo bastante Também, ó Passar aí Sendo que é melhor Assassino, cara Do que Aquele zumbi lá Que O bombástico O bombástico Que eu tô com a ultimato Não tem tanto problema Assim não Ele vai me acertar de novo Vai causar o sangramento Fica vendo Ó lá, falei? Mano, esse jogo É do caramba, velho Eu tô usando a habilidade Dos zumbis errar Mas o zumbi não erra, cara Não erra Não erra Lá Acertou de novo Não, não, não Palhaçada, né, galera? O zumbi acertou de novo, velho Três ataques Que o zumbi me acertou Três Ele acertou o ataque De sangramento, né? Impressionante Beleza, vamos lá Vamos continuar aqui Pelo menos eu tô utilizando É, mano A habilidade de agilidade Outro assassino, ó Agora que eu trouxe a ultimato ali Pro bombástico Tá, galera Acertou de novo Acertou de novo Mano, três ataques aí Que o zumbi Cinco, não? Cinco ataques aí Do zumbi Ele me acertou Tá, galera Isso com a habilidade ali Da agilidade, né? Que aumenta Tem chance dos zumbis errarem, né? Ó Agora eu quero ver ele me acertar Fazer o all trick aqui, ó Quebra A gente Dá um jeito aí Rapidamente Beleza? Valeu Beleza Aí, perfeito Agora vamos continuar aqui, ó A galera que tá chegando aí Você já viu o fim do tá? Likezão aí Outro Questão de comentários aí Quero dúvidas Beleza? Tá, beleza De novo Dessa vez Ele Ele Errou, né? Tá Tá Agora vamos fazer Opa Vamos fazer o all trick aqui Beleza Peguei ele até no boss aí Né, perfeito Pronto E a última aí A gente faz A eliminação dele, ó Quantos habilidades A trupou? 14 14 bilhete aí, né? Vamos continuar Essa roupa acho que dá Pra gente chegar até no boss Se nenhum zumbi ali Quebrar ela até lá, né? Cadê lá? Uau Então aqui As armadilhas estão desligadas Cadê? 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 Causou dano só no cientista Né, que a habilidade ali Era justamente essa, né? Desligar as armadilhas do setor E causar muito dano nos inimigos, né? Beleza Já fortaleceu já Por antes também Já foi de base Outro assassino, ó Vamos fazer o teste Vamos ver se ele vai acertar Talvez ele errou Beleza A habilidade então funcionou Pelo menos É, cara Toda vez Dá errado aí também Não vira, né? Tá Aí Perfeito Acho que vai dar pra gente passar aí o laboratório inteiro com ela E depois voltar É... Pegando aí Os recursos que ficarem pra trás Pode ver que eu tô Eu tô deixando as salas pra trás, né? Eu já tô indo já direto nos corretores Pra já pegar o foco aí do setor, né? Exato A habilidade de corrida é útil de colocar outro furo aqui Não vou confiar, não Esses zumbis são do caramba, tá, velho? Ó, deixa eu fazer ele acertar a parede aqui Aí já era Vomitador também Chateau, né, galera? Colosso Terminando o foco desse Colosso Ó Olha aquele caramba Dá pra ele ter acertado ali a parede? Vamos ver, ó Ó Aí, acertou Já era Agora sim, tá, cara? Ó lá, ainda evoluiu Passe ainda, né? Vamos, vamos pra frente Aí, perfeito Vamo lá Dá pra fazer o wall trick O wall trick aqui também, né? Ó Porque eu tenho certeza que ele vai acertar mais alguma vez aqui Se a gente não utilizar aí Wall trick, beleza? Pronto, já era Pronto, já era Nossa, olha aqui o boss tá chegando, hein? O boss tá chegando, galera Vou ter que descer e pegar uma água, tá? Terminar aqui Eu vou descer lá e já pego A água Vou dar sorte ao azar não, né? Ó, 29 ali, caraca Opa, já pensou, prende a gente ali, ó Esse aqui o valor da carga aumentou também Opa, ele já descobriu O bom, que pelo menos dele tira bastante dano, né? Tira no 22 de dano, ó Os bichos que tem armadura aí Mais fraca, né? Beleza? Devida O imitador do oxi peixe Ó, primeiro bombástico do setor É certo que eu também não abri ali as outras portas, né? A brutalizadora ainda tá Tranquila ali, ó Mais da metade ainda pra gente poder tá utilizando, hein, galera? Pronto, aqui a gente finaliza o ultimato Fica melhor, né? Depois a gente vem pegando os baus aí E liberando aí os setores que estão fechados, né? Eu gosto de quando eu vim com a bruta Eu já vou fazendo assim, já, tá? Também pode tá vindo, é, quebrando Abrindo logo as salas também, galera Matando os zumbis de dentro dela É porque esse setor aqui, o A1 Os bilhetes dele, os cartões, os bilhetinhos Eles já são mais fáceis de conseguir, né? Então o meu foco principal já é logo ir pro B1 e B2 Aí depois eu vou voltando e no... O A1, A2 aí recolhendo, né? Os materiais que abrem nas salas que ficaram pra trás Bom que a gente já vem com todas as habilidades aí também Dos outros setores, né? As vantagens que a gente vai pegando Já vai utilizando também aí, né? Pronto, chegamos no boss Onde mentes estão como, ó? Esgotado, galera Pronto, agora aqui é a mesma coisa Já pensou a habilidade e agilidade funcionando contra ele, mano? Ia tentando, hein? Brutalizadora contra o boss, galera Do laboratório Será que vai ser bom? Soltar aquela pesada ali Vai lá Toma um tiro de pato pra ficar esperto Vai lá pra baixo, cara É o pezinho É o pezinho, né, galera? É o tamanho do pezinho do robô Seu pezão, esse é o pezinho Bora, pezinho Ih, caramba Abortei Será que ele me acerta ali, ó? Vai lá pra baixo de novo Toma O de ultimato aí Pra ficar esperto também, né, galera? Vai lá Ó o pezinho Esse boss aqui é da hora, né? Se ele soltar o pezinho ali A gente já tá preparado Opa Finalmente, hein? Quebrou uma sala aqui próxima Pra ter mais liberdade de movimento, né, galera? Aí, ó Pronto, aqui a gente praticamente Opa Já finalizou ele Já era, tá vendo, ó? Olha aí as peças, hein, galera? Muito de boa Mil pontos aí É, eu vou ali agora pegar Deixa eu Tanto do nada Seria interessante, hein? Taga Tá Pra ficar imune aos efeitos Só que eu ia usar reanimador Eu não tô querendo usar reanimador Tá, galera? Beleza Eu não tô querendo usar reanimador, não Já tô com aquela ali Vamos usar cinco moedas, vai Vingador tóxico Agora sim Vem uma habilidade boa, né? Deixa eu pegar água ali embaixo, galera Mais uma roupa Que essa daqui Eu acho que não vai Vai resistir, não Vamos lá Pronto Agora vamos lá Terceiro peso aí Do laboratório, né? Já peguei água Opa, já peguei água ali, ó Sensação também Agora vai ser a sensação do momento, tá? Porque essa habilidade ali Todos os substóxicos aí vão perder o efeito Beleza? Essa daqui eu já vou... Já vou abrindo todas as salas já, tá, galera? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Perdi o efeito, cara Ai, mano, que legal Pode soltar à vontade, tá? Olha lá Não, ainda causa... Opa Ele tá causando dano na gente, ó Ele tá causando dano na gente, ó Beleza? Vamos lá Manificador Pronto, já foi de base Só esse Zumbi aqui Que ele tá causando É muito dano Pronto, já era Eliminação realizada com o stress Foi só vir pegando os baús, tá? Eliminação deles aqui Ele já vai fazendo Aí já era Vamos para o próximo Aí, ó Mais um Cara, agora pode vir um monte Desse zumbi aqui, ó Porque é o seguinte Ele... Ele dropa bastante pontos, tá, cara? Ó lá Tá com a habilidade de habilidade Ele dropa bastante pontos E agora o... A desvantagem... Ai, pode vir bastante Porque agora a desvantagem dele Não funciona mais, ó Olha lá Tá vendo? Eu tô em cima E ele não tá tirando dano, ó Olha que legal Tá tirando dano ali Quando eles acertam mesmo, né? Olha lá Olha lá Opa Beleza? Pronto Esse daqui já era Beleza? Para o próximo Próximo setor Aqui a gente vai ter que limpar rapidinho Agora o inchado Vou tentar pegar, gente Esse aqui, ó Caixa do infinito 83 Até que eu consegui fechar bem, hein? Tá? O passe, galera Vocês fecharam o passe, hein? Qual o level? Beleza O passe acaba... Não, hoje é terça-feira ainda Eu tenho até amanhã ainda Desse passe, hein? Para poder estar Upando ele ainda um pouco Então eu acho que eu não consegui mais Os pontos aí Vamos ver se ele vai acertar, gente Ae, garoto! Conseguimos, hein, galera? Tem Precisar E tá utilizando Aí, ó 1.447 Qual o trick, né? Cara, eu esqueço Pode ficar Pode ficar em cima Vontade Cadê que ele fica soltando isso agora? Agora que ele viu Vem, vem, vem Vem, vem Ai, que da hora, galera Pronto Uma carga máxima foi entregue Deixa eu olhar esse aqui Ó a mochila tática, cara Eita, pega, galera A mochilinha tática Olha aí, ó Ah, mas eu vou ficar com o C4 Tá? Eu vou ficar com o C4 Eu tenho bastante mochila tática já, tá, galera? Bastante Qual que você ficaria, tá? É, eu tenho bastante mochila tática Caramba, ó Ficou aqui Caramba, hein, mano? Fiquei com o C4 E tá precisando de mochila tática Olha isso Mano, eu não acredito que você pegou O C4 O lugar da mochila tática, né, velho? Tá de boa Quando você... Ainda mais que tem... É só acho que nas mensagens eu devo ter uma 10, tá? Mais Olha Beleza? Pronto Agora temos o evento dos mantimentos aí liberado novamente, tá? Eu trouxe o Hulk ali mesmo só pra... Beleza? Ia falhar, né, mas... E aí, ó Acho que ela passa esse setor aqui ainda Se eu duvidar até o outro E a atacabilidade da agilidade, né, cara? Mas olha lá Esse zumbi também não acerta a gente, ó Esse ataque dele ali pode ficar Vou botar a vontade desse ataque Agora ele quer vir acertar batendo a gente, né, ó Não vai lá daquele jeito Para o Colosso Para o Colosso Rápido E aí, ó Eliminação realizada com sucesso, tá? Rob bilhetes azuis aí Também não tem nada Para o próximo Metade da brutalizadora já foi, tá, galera? Metade da brutalizadora já foi Aqui, ó Agora que ele tá focado no enxadão congelado Tô querendo que ele mate o outro ali, ó A gente continua fazendo Qualtrick de bruta Não, ó Olha aí, ó Tudo junto Cadê? Deixa o likezão aí, beleza? Se assistiu até aqui Espero que você tenha gostado, né? Like aí pra porcêcer Entrar aí pro YouTube Que tu gostou do conteúdo Cara, se você não gostou E assistiu mesmo assim até aqui Agora É... Deixa aí também o seu like, né, velho? Pô A gente tá Vinte e poucos minutos aí De vídeo, hein, mano? Essa bruta Já tá rendendo bastante Ele tá pega, mano Ele deu um ataque ali Agora que eu quase fui ver o que tinha na base Doideira Carambolas Esse ali foi insano Você viu? É porque tá com a desvantagem Aqui que os zumbis Eles vão ficando mais fortes Cada porcentagem de vida Baixa, né? A gente já tá de boa Então deve ter sido por conta disso Certo? Ah, para o próximo setor Vamos botar o boss O que é que é uma... Tô, olha Faz água Tem bastante água, hein? Acabou Cadê? Aguinha Aí garoto Tu pode soltar esse aí A fonte Né, galera? Pode ficar à vontade É Só esse aí Que não pode gritar, né? Gritar e ele Tá do tóxico E pelo que eu tô percebendo Essa habilidade ali também Ele não enche a vida É porque ele Quando ele solta isso daí No chão Galera Ele E passa por cima dele Enchendo a vida dele Aparece Olha lá Perde o efeito Também é Deiximento de vida Não tinha reparado isso, cara Vocês tinham reparado isso? Eu acredito que Ah, né? Eu tô meio lerdinho Às vezes Sei Eu não tinha reparado não Até agora Falei Olha Eu não tenho enche a vida É porque essa habilidade Ela não funcionava bem antes Também, né? Quem lembra? Essa habilidade Ela já não funcionava bem Antigamente Agora que ela melhorou Vamos lá Vai ficar faltando aí Coleta dos recursos aí Que ficarem pra trás, né? Tá aqui Caramba Olha lá Cuidado Eu quero usar Eu não queria usar Agora Já tá utilizando a atadura, né? A atadura tá quase carregando também, ó Mano Essa brutalizadora Ela fortalece demais Tá vendo, ó Se liga Olha onde eu tô no laboratório já E Eu tô Eu utilizei metade dela Tá? Eu só tô usando ela Só Eu tô utilizando A ultimato ali mesmo Pra Finalizar os bombásticos Olha lá Agora dois Colossos Embaçado, né, velho? Eles tiram muito dano Esse aqui, ó Pra finalizar eles Mesmo Eles tiram muito dano Muito dano mesmo Os dois ainda Que tá com a desvantagem Se os dois não acertarem Eu vou de base Ó Deixa eu finalizar logo eles, vai Olha, o cara Fica fundo de vida, mano Esparo tenebroso Da ultimato E o cara fica fundo de vida Toma Impressionante, né, velho? Não, é Repara isso, galera Repara Independente da arma Que você utiliza Ó, acabei de usar Um ultimato, cara Independente da arma Que você utiliza Tá? O, o, o Tem alguns zumbis aí Que ele não finaliza Ele fica com Um de vida Você pode estar usando Glock Shotgun DM16 Cara, arma branca Entendeu? Tem esse negócio aí Do zumbi Ele ficar com Um de vida Olha, não apareceu aí Quero o passe Nada Quero o passe Nada também Aqui o passe Beleza? Essa última aqui Eu gosto de estar utilizando O passe Vamos colocar uma roupa Aqui no habitão Isso Bora E aqui eu vou Eu vou até o boss E volto Tá? Vou até o boss E volto Aí a gente já volta Coletando os itens Aí, tá? Beleza Tudo mais aí Que ficou pra trás Né? Beleza? Vamos lá Galera Likezão, hein? Deixa o likezão Aí pra fortalecer Esse vídeo Ele vai ficar Parecendo com a live Porque a gente vai Vai limpar o setor todo O laboratório completo Na brutalizadora Tá faltando só os setores Aí a gente vai voltando Aí Coletando os itens Né? Ou o boss mesmo, né? Quer saber A gente não Passou Fez a eliminação Só do Boss do A2 Que precisa Fazer a eliminação Pra Avançar nos outros setores Fez aí, ó O restante Pode ver A gente Precisa, né? Perfeito Fez Só deixei uns lá embaixo, né? Só o trick Eu acho que ele me acertou Opa Aí Já era Vou ativar agora O painel aqui Tudo coisa rápida Tá Ó o tropego Esse tropego aqui A gente vai estar Utilizando a katana Aí, ó Já era Tá tirando 22 de dano Aí, ó É, era Tropegão ali Foi feita A eliminação Rápida Esse vai sair O bonitinho Daqui Para Aqui A gente já Vai coletando Tudo Pra não Precisar Voltar Aqui, ó Deixa eu ver Ó, esse aqui Ele tá A gente perdeu O efeito Também Desses esporos Vai, galera Parece que ele não Tá Esses esporos aí Também Parece que ele não Tá acertando a gente Tá Impressão minha Só o ataque Dele mesmo Normal, né Parece que Essa habilidade Ela deu um upgrade Nela É bem legal, tá Antigamente A gente utilizava Ela E Só funcionava Nesse daqui, ó Os outros que Quebram a roupa Lá não funcionava Valeu a pena, né É, vamos coletar Os baús aqui Agora Porque eu não vou voltar Nesse setor, tá Os outros eu ainda Vou voltar, né Esse daqui já era Vamos Quem é esse? Quero, quero Ela já Abri isso aqui Beleza Bora Continuando E se é novo no canal Aí já se inscreva Tá, verifica Às vezes você tá assistindo Aí os vídeos do canal Mas não tá inscrito Certo? Pois o YouTube Ele vai enviando Um vídeo ou outro Aí tá Tá aparecendo Tá Eu tô inscrito, né Mas não Ah, não Que isso Ó, esse colosso, cara Fazer logo a eliminação dele, tá Dá um tiro de ultimato Que eu acho que finaliza agora Esse aqui agora já era Só bater de frente com ele E se soltar Aí, ó Já era 22 bilhetinhos Azul, vé 4 horas para o evento acabar Fecharam, galera Só no level 51 Ainda vou lá no Do evento aí Fazer, eu acho que ele Mais uma vez aí Não sei Eu já peguei As recompensas principais, cara Tá farmando lá O precho, né Que ela E o Titânio Acertou O valor daquilo de frente O valor daquilo aumentou, tá Tomar cuidado com essa parte ali Porque às vezes É bem raro, tá Mas eu já vi já Zumbi saindo dessa parte aqui, né Eu já fiquei esperto com isso Beleza? Vamos lá Quase finalizando aí Já o setor O que eu achei engraçado Eu acho que essa habilidade Que eu peguei De desativar as armadilhas Deixa eu pegar mais água Bora que bora, galera Nossa Essa fase até melhora, né Tomar bastante água aí Beleza? A pazinha ali Continuar aí No gigantão congelado Mano, esse vídeo aqui Vai ser insano, tá Agora que eu tô vendo Eu tô gravando vídeo De quase uma hora, mano Tô gravando vídeo De quase uma hora Eu moro no laboratório Ai, caraca Que da hora Comenta aí Se você assistiu até aqui Comenta aí Laboratório Pra eu saber Que você assistiu até aqui Beleza? Perfeita, galera Chegou até o final A gente faz live aqui, né, mano? Já fiz live Já limpando o laboratório Desse aqui O brutalizador é insano, né? Fala a verdade Nada ali, ó Tem mais destrutura aqui Fora de que as armadilhas Elas estão todas desativadas Já facilita pra caramba, tá? Deixa eu matar ele antes Opa! Ó o zumbi fazendo Um all-trick pra gente Aqui, ó Deixa eu acertar Só matar ele assim mesmo Não acertou nenhuma vez Agora ele pra finalizar Ele acerta Opa! Né? Pra finalizar Ele tem que acertar, né? Ó, vamo lá Vou transistir Eu vou tentar Mano Tranças Dá umas travadinhas Aqui, ó Dá pra você Dar mais uns acertos Aí nele, né, galera? Beleza? Ó Certo Outro ponto serve Isso ali também, ó É Eliminação realizada Que é um sucesso Vamos para o próximo Cadê? Vamos ver se não vai sair Nenhum daqui Faz, né, ó Ele vai acertar Um ataque na gente Oh, coitado A habilidade muito boa, tá? E aí, mano Gostaram dessa habilidade aí? Não sabia dela? Deixa eu ver os dois aqui Mano, vitória Isso, cara Olha lá, véi Mano, vitória Olha, olha isso Olha isso, cara Esses dois aqui, ó Já pensou? Esses dois ali Pra você poder tá fazendo A eliminação deles Tá, pega Os esporos deles Deixa eu ver se tá acertando Ah, os esporos também não, ó Ah, não Ah, galera Eu tô utilizando aí A roupa do combatente Tá explicado, tá? Deve tá agatando a máscara Eu tô usando a roupa do combatente Falei, ué Mas essa Se fosse o tudo ou nada Até talvez entenderia, né? Mas tá bom, né? Tá acertando Não tá Esperando que eu prestei atenção ali, tá? Eu tô usando a máscara Olha isso Bicho chato pra caramba, né? Ó Fácil Quer vir o outro dele, quer ver? Deixa eu ver Agora vê o colosso Deixa eu até encher a pita aqui, ó O colosso, ele é chato pra dedé, ó Nossa, e sem essas torretas aqui também pra atrapalhar, né? Ó Beleza Ele me deu Sem um rejeito Eu vou sucesso Bora para o gritão Bora para limpar nos laboratórios todos Completo, galera Laboratório completinho Rápido Ainda sobra bruta aí Pra gente poder tá fazendo O que faltou, né? O que deixou pra trás aí Dos setores Dos setores Pesado Pronto Esse aqui foi eliminado, né? Opa, opa, opa Morreu, morreu também Morreu, esse tá morto O que que é? Tenoretes Tenoretes pra vinda ficar É de boas, né, velho? Vamos lá, então O atirador tóxico aqui Ele é chato, tá? Até hoje eu não esqueço, tá, velho? Eu morrendo no bunker bravo Pra atiradores tóxicos Eu vou até procurar Depois dessa live aí O corte Depois eu não fazia corte das lives Tempo aí Vários cortes da hora aí Que eu poderia ter feito Tempo atrás aí Olha, galera Vamos baixar essas lives aí Vou Mostrar O que a gente faz aí Veio três atiradores tóxicos Três, cara É hit kill Vocês me mandaram um hit kill, cara Porque É quarenta de dano que ele tira Né? E Independente da roupa Que você tá utilizando Tá, galera? Quarenta de dano Quarenta de dano Se a gente tem cento e vinte De vida Três acertar a gente Já era, pô O que aconteceu? Eu não imaginava que ia morrer desse jeito, cara Nada lá foi Trim Eu lembro que o título da live Tava bunker bravo Muito fácil Aí eu vou e morro na porta Ai, caramba Porque tava fácil mesmo O bunker bravo Né, galera? Oh, para de esquecer Mas É... Não contava com essa, né? Ó, então finalizamos aí O laboratório Completo Beleza? Agora eu vou coletar o restante dos recursos Aqui Eu acho que eu vou finalizando por aqui, tá, galera? É... Eu vou mostrando só o... É porque ficou algumas áreas pra trás aqui agora Tá, vamos lá Aqui, ó Vamos agora Coletar, é... Fazer Beleza, galera? Ó, ficou esses setores aqui pra trás E as caixas pra gente poder tá É... Coletando, beleza? E aí, ó Como a gente tem arma ainda Mas só que o vídeo ele ficou bem longo, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o print Tá? Dos itens que a gente conseguiu nos baús aí Tá, beleza? Eu gravo um pequeno vídeo Eu só indo nas caixas, tá bom? Pra você ver ali Mas basicamente a gente vai estar coletando O... Os recursos Aí tudo em bilhetes, né? Então tá aí A gente conseguiu finalizar É... O laboratório inteiro, tá? Uma brutalizadora, né, galera? Arma de munição infinita Esse daqui a gente tem que quebrar esse aqui, tá? Destruir o despertador, tá, galera? Então esses zumbis eles ficam revivendo toda hora E é chato pra caramba Pra ficar matando eles toda hora, né? Entrando na frente, hein? Dá pra... Pra falhar A função deles, né? Beleza? Então vou ficando por aqui, tá, galera? Deixa o likezão aí pra fortalecer Não vai embora que ele não, tá? Desde que você achou Sobre a brutalizadora Você... É... No início do vídeo Você imaginou Que a gente conseguiria Passar o laboratório inteiro, cara? Desse jeito que a gente fez aqui agora? Você imaginou Que a gente ia conseguir fazer isso daqui? Tá? Passamos o laboratório inteiro Ah... Passar Essas coisinhas aqui, ó Passamos o laboratório Simplesmente por completo Aí, utilizando A arma de munição infinita Agora já acabou o tempo dela Não vou conseguir mais estar utilizando, né? Toda vez que você pega o VIP prestívio aí Tem acesso aí A essas recompensas Né, bebê? Beleza? Então valeu, galera Fui! Ou melhor, né? Já ficou só isso aqui, cara Vamos abrir todos os baús Todos os... Vou fazer a eliminação de todos aqui, né, galera? Pô, velho Ficou? Voltou? Não foi não, né? É... Você sabia que tinha... Você tava vendo aí que tinha mais vídeos? Falou, ué Tá se pedindo Mas ainda tem bastante conteúdo ali Ainda que tá acontecendo, né? Tá, vamo lá, vamo lá Então, olha aí, ó Opa É, ficou só voltando essas partes aqui Eu já ia ali E ainda tem o tempo da brutalizadora ainda, né, cara? Então, vamo lá Vamos Vai até todo mundo, né, velho? Pronto, aqui já era Porque, mano Esse vídeo vai dar uns 40 e poucos Eu vou lançar ele como estreia ainda O pessoal vai pensar Vai pensar que é uma live Meio que uma live já, né? Ó, os mantimentos ali A gente evoluiu também no máximo Já pega ele no máximo Eu não vou usar moedas agora de novo, quebrar Não vou usar moedas não Porque tem poucos que eu não precisei pra gente Fazer a eliminação Deixa eu dar ali a premiação a primeira que veio A segunda pode ser melhor também Pode ser melhor, né? A aparência ali não É boa, não Dos itens que vieram, né? Só com essas salinhas aqui mesmo Acho que no... Lá na frente também Já nas outras A gente ficou toda Porque aqui a gente já vai pro... Pro B1 Vai ficar faltando só as portas mesmo Pra poder tá... Mostrando aí, né? Pra falar a verdade Aquela última porta A gente nem pegou, né? Os bolsos, caramba Poderia ter pego já, né? Ó, eu acho que essa daqui Já é a última Ó Ó, tem ali o baú também Essa daqui já é a última Já era Já finalizou tudo Tá matendo todo mundo Opa, acertou de novo Pronto Já cortou esse Caramba, velho Ele acertou Pronto Finalizamos aí então O laboratório inteiro Né, galera? Beleza Deixa eu ver se você quer Vai deixar a gente... Pronto 19 aí Vamos lá Eu acho que eu tenho Quanto tempo de brutal ali Dá pra ver, tá? Coloca aqui, ó Atividade, temporário Temos 8 minutos ainda De brutalizador, hein, galera? Deixa eu coletar logo Esses recursos aqui E eu finalizo ali no bosque Na central, né? Já pega aí Os baús tudo, né? Vou pegar esse aqui, ó Vou pegar o... Ali já vai pro próximo setor Não tem baú mais ali pra frente, né? Vamos lá Vamos coletar esse aqui Rapidinho, então Nas outras áreas também não vieram Se a gente já coleta Pronto Vou ali essa certa quantidade também Esse é bem raro Aparecer ali Mas tem chances também, né? Cadê lá? Ali é o banco de coletor Pronto De restante A gente já pegou tudo Vai ficar faltando Esse daqui, ó Do P1 Vamos lá É coletar os baús agora Só ficou faltando isso O do último setor Eu peguei tudo E do A1 ali também, né? Ainda vai sobrar tempo Ainda vai sobrar tempo Vamos ver quantos bilhetes Aí vai vir no total Alguns verdes Eu deixei lá embaixo, né? Eu já guardei Isso mesmo não vai aparecer Mais nenhum Exato Pronto Pra caramba, né? Isso é por conta aí Dos extras, né? Que a gente Que a gente foi pegando Ó Ó o secreto aqui Certo Sete Agora vamos para Último setor Lá Que é o O setor lá do A1, né? Espera que eu já vou pular Pra lá É, mano Olha aí Eu perdi mais tempo aí É porque eu pensei Que eu melhoria tempo De limpar o laboratório todo, né? Perdi mais tempo Voltando aqui Pegando os baús Do que se eu tivesse Pegado ele antes, né? Tem problema não Aprendi Ainda Desse negócio aqui Não vai deixar eu abrir Ai, que raiva desse negócio Beleza? Ó, tem o baú ali Vamos pegar lá Esse aqui, ó Esperar Para no centro É o que eu estou usando a máscara, hein? Era para esses bóruns aí Não terem efeito, né? Ó, vamos lá E o último baú A gente vai localizá-lo Aqui agora Agora sim, galera Finalization Tá? Aprei todos os negócios aqui, ó Hoje foi incrível Beleza, galera? Vou ficando por aqui Se não Nossa, vou ficar Estou pensando que é live Já isso daqui Vou ficar até amanhã aqui Beleza? Valeu Fui Vou finalizar aqui A brutalizadora No bosque De pinheiros ali Matando zumbi Tamo junto, cadará Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma